A igreja de Santo Amaro do Ipitanga, aqui em Lauro de Freitas, é um símbolo histórico para o município. Construída no século XVI, a igreja da Matriz está passando por reformas. O secretário de infraestrutura conta que o prazo de término das obras está previsto para fevereiro de 2019. Bom, essa igreja é uma igreja muito especial, principalmente para a gente que é Lauro Freitense, que ela tem uma história, nasceu junto com a cidade, ela tem 460 anos. Então, é uma igreja tombada e a gente teve um cuidado muito grande quando o padre solicitou a gente. A gente trouxe o IFAM, que é um órgão que acompanha essas construções, essas reformas de prédio tombado, histórico, que a gente está acompanhando passo a passo. No início, a gente pensou que é apenas o retelhamento, porque são telhas antigas que estavam molhando, a igreja infiltrando, e a parte elétrica e pintura. Mas, quando a gente começou a mexer, a gente viu que existia um comprometimento da estrutura, que a gente chama de tesoura, que são aquelas madeiras que sustentam o telhado. São madeiras grossas. Imagine vocês que eu comprei, tive que comprar uma carreta, porque as madeiras têm 6 metros de comprimento, têm um diâmetro enorme, para poder a gente refazer esse telhado. Isso precisou de um cálculo estrutural, de um estruturalista. A gente precisou fazer uma sustentação do telhado primeiro, para poder, depois a gente mexer. A gente já venceu essa parte toda, estamos agora começando a fazer a reposição dessas madeiras todas, que sustentam o telhado, para depois retelhar ela toda, fazer a pintura e a parte elétrica. A gente, a priori, pensou em estar pronto para o Natal, o Ano Novo, a gente não conseguiu. Aí, o padre, graças a Deus, teve a sensibilidade de entender, porque ele acompanha, ele é muito consciente de tudo, ele está junto com a gente, ele está perguntando, participando. Então, ele viu que realmente era uma obra muito grande, por se tratar de um patrimônio tombado, e é o cuidado, o carinho, o respeito com a igreja. E a gente também não vai dar conta de entregar no dia 15, que é a festa de emancipação política, mas a gente espera estar entregando em fevereiro, nesse primeiro trimestre de 2019, estar entregando a obra, porque é uma obra importantíssima. Você sabe que o povo católico está, assim, todo mundo ansioso para poder rever a igreja toda bonitinha de novo, e a gente, primeiro, agradece ao padre, ao povo católico, e dizer que a gente está fazendo o nosso melhor, para poder devolver esse patrimônio todo bonitinho, como sempre ela foi.